Você sabe qual é o valor que é utilizado para os tribunais superiores, o STF, julgar o princípio da insignificância nos crimes tributários? Se você já assistiu a nossa lei sobre crimes tributários, você já sabe qual é o valor. Se você não assistiu, assiste lá, vai ser ótimo você se informar sobre uma lei tão importante que está aí, eu acho que é uma das leis, crimes tributários e organização criminosa, eu acho que são as leis mais utilizadas ultimamente e veiculadas à mídia. Olha só, o princípio da insignificância, o que é isso, Giovanni? O princípio da insignificância nos crimes tributários federais de descaminho? Vamos lá, você veio lá de Miami, Paraguai, o que for, e trouxe um monte de coisa. Só que você trouxe com fins comerciais para vender, está tudo ali arrumadinho, coisa e tal. Isso é o crime de descaminho. Só que, se verificarem ali que, de tributo, você deve até 20 mil reais, não é o valor da mercadoria. Vamos supor que você trouxe 100 mil reais de mercadoria para vender, aí é o crime de descaminho. E aí, daqueles 100 mil reais, você teria que pagar 20 mil reais, 19.700 reais de imposto. Nesse caso, vai se aplicar o princípio da insignificância. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar 20 mil reais. Esse aqui, eu acho que todo mundo deve conhecer, tem que conhecer, deve ter uma cópia disso aqui. Deixa aí, eu vou deixar na descrição do vídeo esse conteúdo para você entender e verificar. Agora, uma coisa importante. Crimes tributários federais. Se você deve PTU, IPVA, ISS, essas coisas aí, não cai nessa situação aqui, não. Você deve mil reais de PTU, os caras vão atrás. 500 reais de IPVA, os caras vão fazer execução fiscal contra você. Essa situação, inclusive, o STF já julgou. Fala o seguinte, olha, aquele princípio da insignificância de 20 mil reais são para os crimes tributários federais e descaminho. Agora, para os impostos e tributos municipais e estaduais, não se aplica o princípio da insignificância, não. Segue e cobra tudo o que tiver. Então, espero ter ajudado, esclarecido um pouquinho essa nossa intenção aqui. Continue conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.